Se você está procurando um ar-condicionado 9000 BTUs para aclimatizar o seu ambiente, seja ele residencial ou comercial, você precisa conhecer os 5 melhores modelos de 2023. Esses aparelhos são ideais para espaços de até 12 metros quadrados e oferecem conforto térmico, economia de energia e tecnologia de ponta. Lembrando que eu vou deixar o link de cada ar-condicionado que estará aqui nesse vídeo aí na descrição com os melhores preços e algumas opções com super desconto. E também através dos links vocês poderão ver comentários e avaliações de quem adquiriu cada um. Ah, por favor, deixe seu like para apoiar o meu trabalho. Isso não custa nada e vocês não fazem ideia do quanto nos ajuda. Mas é então, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Primeiro LG, o OU Inverter Voice. Esse é o melhor condicionado 9000 BTUs da LG e é um dos mais avançados do mercado. Ele possui a tecnologia do OU Inverter, que ajusta a velocidade do compressor de acordo com a temperatura desejada, garantindo até 70% de economia de energia e 40% mais refrigeração. Além disso, ele tem o recurso Voice, que permite controlar o aparelho por comando de voz através do Google Assistente ou da Alexa. Outro destaque é o ionizador Plasmaster Plus, que elimina até 99,9% das bactérias no ambiente e reduz os odores. Esse modelo tem ciclo quente e frio, ideal para todas as estações do ano. E lembrando que atualmente ele custa em torno de R$ 2.500, segundo o TCL TAC-09CSA1. O TCL TAC-09CSA1 é um ar-condicionado Splint 9000 BTUs que oferece conforto e economia para seu ambiente. Ele possui um design moderno e discreto que se adapta a qualquer decoração. Esse ar-condicionado conta com funções inteligentes que facilitam seu uso, como controle remoto com display digital, timer que permite programar o horário de ligar e desligar e o modo slab que ajusta a temperatura automaticamente durante a noite. Além disso, o TCL TAC-09CSA1 tem um baixo consumo de energia e um sistema de filtragem que elimina bactérias, vírus e odores do ar. Com esse ar-condicionado da TCL, você garante um clima agradável e saudável para seu lar ou escritório. E lembrando que ele custa atualmente em torno de R$ 1.500. Terceiro Samsung WID-Free Connect. O melhor condicionado 9000 BTUs da Samsung é o WID-Free, que tem como diferencial seu sistema de refrigeração sem vento direto. Ele distribui o ar frio de forma suave e uniforme pelo ambiente, evitando a sensação de frio excessivo ou desconforto. Esse modelo também conta com a tecnologia inverter, que proporciona até 70% de economia de energia e maior durabilidade do compressor. Além disso, ele tem filtro Full HD, que retém até 99,9% das partículas de poeira e bactérias, e o recurso SmartThings, que permite controlar o aparelho pelo smartphone ou tablet. E para manter seu ar-condicionado sempre limpo, ele possui as funções Freezer Wash e Auto Clean, que esteriliza o interior do aparelho congelando ou secando as bactérias. E lembrando que atualmente esse modelo custa em torno de R$ 2.500. Quarto, o GRI EcoGarden. O EcoGarden Vert 9000 BTUs frio da GRI é um ar-condicionado que oferece conforto, economia e eficiência para seu ambiente. Com um design moderno e um display de LED que mostra a temperatura, o EcoGarden tem um sistema de refrigeração rápido e silencioso, que mantém a temperatura ideal sem desperdiçar energia. Além disso, ele possui um filtro que elimina bactérias e odores, uma função de desumidificação, que reduz a umidade do ar, e um autodiagnóstico que facilita a manutenção. Ele também conta com a garantia de 5 anos no produto e 10 anos no compressor, o que garante a qualidade e a durabilidade do seu ar-condicionado. A GRI é uma das maiores fabricantes de ar-condicionado do mundo e o seu modelo é uma ótima opção para quem busca qualidade e custo-benefício. E lembrando que ele custa em torno de R$ 2.300. Quinto, o Electrolux EcoTurbo. O ar-condicionado Splint Inverter Free EcoTurbo da Electrolux é um dos mais vendidos do Brasil e não é à toa. Ele tem a tecnologia Inverter. Além disso, ele utiliza o gás ecológico R410A, que não agride a camada de ozônio. Ele também tem o filtro Ultrafilter, que remove até 99% das impurezas do ar, como ácaros, bactérias e poeiras finas. E o sistema EcoTurbo, que refrigera o ambiente mais rápido e com menos ruído. Ele também tem o filtro Ultrafilter, que remove até 99% das impurezas do ar, como ácaros, bactérias e poeira fina. E o sistema EcoTurbo, que refrigera o ambiente mais rápido e com menos ruído. Esse modelo tem ciclo frio e conta com funções como turbo, autolimpeza, sigame e timer. E atualmente ele custa em torno de R$ 1.800. Mas então galera, esse foi o vídeo com os 5 melhores ar-condicionados 9000 BTUs de 2023. Espero que vocês tenham gostado e encontrado o modelo ideal para seu ambiente. Ah, lembre-se de verificar as dimensões, a voltagem e a potência do aparelho antes de comprar. Lembrando também que eu pesquisei os preços de cada ar-condicionado que está aqui nesse vídeo, e vou deixar o link de cada um aí na descrição com os melhores preços que eu encontrei, e algumas opções com super desconto. Tudo isso para te ajudar a economizar na sua escolha. Por favor, não esqueça o like, isso é muito importante, nos ajuda muito. Se inscreva no canal caso não seja inscrito. E até a próxima. Valeu. Fui.